Um dos autores da Lei Alde Blanc, responsável por democratizar os recursos que ficavam parados em Brasília, investindo nos fazedores de cultura de todo o Estado. Por uma cultura para todos, Auro Ribeiro, 7733. Deputado Federal, Cristiano Almeida, 7788. Vote Federal, Marcos Jaron, 7757. Fomos campeões nos quatro clãs do Clube do Rio. Agora chegou a hora de lutar com vocês como um federal. Vote no Papai Joel, 9007. Para Federal, Doutora Márcia Vallier, 9060. Vote nos candidatos a Deputado Federal do Patriota 51. Liberdade e responsabilidade caminham juntos. Eu sou Raquel Gomes, para Deputada Federal, 5100. Deputado Federal, Pastor Everaldo, 2022. Deus abençoe você e sua família. Gabi Damasceno, vote 2000. Beatriz Nascimento, 2035. Mila Pontes, 2017. Somos bravos, somos fortes e jamais seremos fracos. Sou Paula Tringuelê. Eu e você, rumos à Brasília. Deputada Federal, 4433. Professora Raquel Stasiak, estou disposta a fazer a minha parte pelo nosso Estado e pela nossa cidade. Juntos podemos mudar. 44,22. A vaga é nossa. O valor mais forte da sociedade é a família. Olhar o próximo sem discriminação. E esta é a nossa bandeira. Vem pra cá, Brasil, vem Rio, com o Deputado Federal, Francisco Floriano. 44,80. Repete, 44,80. Precisamos de um deputado federal experiente e com valores para defender a família. Como deputado, trouxe 100 milhões para o sul fluminense. Sei fazer e quero fazer de novo. Sou Baltazar, 44,50. Vamos cuidar dos idosos, tão abandonados em nosso país. Pela creche do idoso, vote Irmão Itajibi, 44,40. O seu federal. Sou Geraldinho do Gelo e a minha luta é por emprego e renda. É isso que traz dignidade para as famílias. Para Deputado Federal, 44,30. Os bandidos que eu matei em confronto nunca mais fizeram mal a ninguém. Os bandidos que eu prendi em pouco tempo estavam nas ruas cometendo novos crimes. Precisamos mudar. Deputado Federal, Coronel Melo, 4447. Meu querido, minha querida. Para Deputado Federal, Clébio Lopes Jacaré, 44,99. Com fé e esperança, 44,99. Amém, amém? Ônibus com tarifa zero regional é possível. Polo metal mecânico no sul fluminense é possível. Sou Samuca Silva, Deputado Federal, 44,65. Você, mulher, mãe e chefe de família, vai continuar tendo prioridade no meu mandato. Vote Deputado Federal, Chiquinho Brasão, 4401. União Brasil. Quando estive no Senado, aprovei 20 leis. Mas o Estatuto dos Animais ainda está tramitando. Me ajude a voltar lá para aprovar. Aí todas as despesas médicas com os PETs poderão ter desconto no imposto de renda. Veja mais detalhes no meu site. Para Federal, vote Crivella. Vote Mil vai arrebentar. Combato ao comunismo e a corrupção em Maricá. Como deputado federal, nossa força vai aumentar. Netuno, 1066. Olá, meus amores. Meu nome é Antônia Fontenelle e eu venho para a deputada federal. O meu número é 10, 0, 8. Vem comigo. Temos que proteger a base da nossa sociedade, que sempre foi a família. A nossa economia necessita de uma resposta urgente. Amparando o empreendedor, voltaremos a gerar empregos. Luiz Carlos Gomes, deputado federal, 10, 10. Trabalha o meu nome e sobrenome. E com ele vamos juntos mudar o Brasil. Sou Jefferson Vidal, deputado federal, 19, 10. Jefferson Vidal, 19, 10. Pela legalização dos jogos e do aumento da empregabilidade. Bruno Lopes, deputado federal, 19, 80. Juntos, nós podemos mais. Para a deputada federal, Kenya Santos, assistente social, 19, 8, 9. Beijo no coração. Mãe data, Thaís Ferreira. Por dignidade para geral, vote 50, 10. Em defesa das ocupações, moradia é digna já. Deirei deputado federal, 50, 0, 7. Da Baixada para Brasília, vote Ivanete. Deputada federal, 50, 5, 7. Pessoal. Eu sou César Maia, eu peço o seu voto, os deputados do PSDB. Eu sou César Maia. César Maia. Sempre defendi a democracia e o rio. Agora é ela, Dani Maia, minha filha, deputada federal, 45, 5, 4. Sou Dani Maia e um dos meus compromissos é com você, mulher. Hoje na Câmara de Deputados, apenas 15% são de mulheres. Isso não representa a realidade do nosso país. Vou lutar em defesa de nós, mulheres. Peço o seu voto, Dani Maia, 4, 5, 5, 4. Deputada federal. 4, 5, 5, 4. Dani Maia. José Onix, da Rádio de Rio Bonito. Deputado federal, 45, 46. De 3, 98, Cleide Gari, pela sustentabilidade. Conto com vocês. Defender a democracia. Vote Ricardo Rangel, deputado federal, 23, 0, 0. 23, 20, doutor Flávio Antunes, deputado federal, gente que cuida de gente. Saúde, educação, direito de todos. Sou o oficial Alex Sabino, deputado federal, 14, 11. Quero ser seu representante em Brasília. Leonardo Furtado, federal, 14, 66. Sou Renata Monteiro, candidata a deputada federal, 14, 40. Pela saúde, educação e igualdade social, doutor Antiveros, federal, 12, 18. Pelo jovem de Cabo Fri, região, sou o Davi Souza, 12, 02, o federal, do Zé Bonifácio. Sou Andréa Mônica, 12, 11. O seu deputado federal, pela região dos Lagos e pelo Rio. Apoiando o social e os trabalhadores. Carlos Cruz, 12, 14. Pela reconstrução social, vote o Kinga, 12, 21, deputado federal. Sou pai de autista. Para mim, inclusão é um propósito de vida. Para deputado federal, vote com o coração. Leão Gomes, 12, 55. Inclusão é regra, não exceção. Doze e vinte e oito, Cátia Regina. Vote treze. Craudinho, pé no chão, federal, 13, 94. Contra a fome e desemprego do nosso estado. Craudinho, pé no chão, 13, 94. Sou Fran Celino Paz, número 13, 17. Para deputado federal que cumpre o que promete, vote 13, 17. 13, 17. Eu sou o pesadelo da bancada ruralista. Meu nome é Fran Calarcon, 13, 66, para deputado federal. São mais de 30 anos lutando pela ciência, pelos animais e meio ambiente. Somos a única representatividade legítima do PT em Milópolis. Pelo Rio, pela Baixada, junto com Lula. Vote Rodrigo Quequeu, 13, 60. Para mudar, é preciso ter coragem. Juntos vamos melhorar e qualificar a representação do nosso estado no Congresso. Para isso, peço seu voto para deputado federal, Valdo Tavares, 13, 21. Pelo emprego, saúde, educação, segurança, meio ambiente, pelo aposentário e pessoalista. Vote Marque, 13, 11. Vamos juntos pelo Brasil. Que Deus nos abençoe, 13, 11, 13, 11, 13, 11. Lula nos deu a missão, ser seu único candidato a deputado federal de Petrópolis. Estaremos juntos em Brasília para devolver a esperança para o Rio e para o Brasil. Sou Wesley Diniz, 13, 03. Pela volta do CIEPS, da Escola Pública em Tempo Integral. Fica comigo. Emília Moedo, 13, 05, para deputada federal. Vote 13. Eu voto não contra o golpe. Coragem é substantivo feminino. Dia 2, nós mulheres podemos decidir. Faz um L e vem. Jandira Federal, 6565. Partido Verde. Energia solar nas comunidades. André Lazzaroni, 4321. Uma história de honestidade e luta contra a corrupção. Ricardo Pericar Federal, 2232. Em defesa da família para deputado federal, vote Marquão Gomes, 2207. Para federal, não inventa. Marinara Policial é 2270. A hora é agora. Deputado federal, Pedro Manso, 2250. Sul Fluminense merece e o Rio precisa. Renan Maraço, federal, 2278. Olá, maravilhoso. Sou Priscila, rainha do reboque, 2215, sua federal. Se eleito, fiscalizarei o Rio todo. Gabriel Monteiro, federal, 2282. Tolerância zero contra o crime. Delegado Alanto Nosso, federal, 2227. Por amor aos animais, Cris dá quatro patinhas para federal, 2264. Preso bom é preso trabalhando. Você me conhece. Para federal, delegado Fernando Veloso, 2230. Em defesa da vida e da família, Bianca Machado, deputada federal, 2267. Para federal, aperta 22 e confirma. Olá, sou Odin, candidato pela primeira vez a deputado federal. Luto pela renovação. Meu número é 7077. Me acompanhe pela rede social. Renovação já. Quero ser sua voz em defesa da família, dos direitos e princípios da nossa gente. Rodrigo Laeb, deputado federal, 7070. Sou protetora dos animais há 20 anos. Defendo a causa como vereadora e agora quero expandir a luta por todo o Brasil. Eles não votam, mas você pode votar por eles. Para deputada federal, Carol Midori, 1140. Vou defender a segurança pública básica e a defesa social nos municípios, em prol da sociedade. Nossa força unida será bem defendida. Sou guarda municipal e candidata a deputada federal, Mônica Paula, 1110. Minha missão é cuidar. Saúde em primeiro lugar. Vamos juntos. Eliane da Saúde, 1166. Cadeia para maus tratos. O autor deve permanecer preso e pagar pelo tratamento e a hospedagem do animal resgatado. Para deputado federal, 1100. Marcelo Queiroz, 1100. Qual rio que queremos? O rio mais justo e menos burocrático. Rio com menos violência e mais educação. Nós somos um novo. Entre em nosso site e conheça os nossos candidatos a deputados. Minha bandeira é mulher e família. Quero endurecer as penas de feminicídio e atrair mais mulheres para a política. Sonia Nibal, 1530. É 15. Em defesa dos deficientes físicos e na luta dos corretores de plano de saúde, para deputado federal, vote o Marcos Santos, 1534. É 15. Vou defender a família e nossos valores cristãos. Pastor Max Miller, 1550. Seu deputado federal. E não esqueça, Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade. É 15. Meu tempo de TV não é suficiente para expor boas ideias. Me conheça nas redes sociais. André.s Fiuza. Federal, vote Fiuza da Saúde, 1551. É 15. Precisamos de mais segurança, um atendimento de saúde mais próximo das pessoas. Levar escolas, creches e esporte nas comunidades. E esses são meus compromissos. Peço seu voto. Sou Leonardo, 1580. MDB. Vote 55. Vote PSD. Fui de São Gonçalo para Harvard através da educação. Educação transforma vidas. Vote Ferreirinha, 5521. Sou Hugo Leal, autor da Lei Seca. Meu número 5510. Como secretário, criei as clínicas de família e combati a Covid. Agora eu preciso do seu voto. Defender o Rio com coragem e integridade é o meu compromisso. Calero, 5501. Me dá uma missão que eu resolvo. Para Federal, Pedro Paulo, 5555. Continuando a lutar por transplantes, crianças prematuras e o futuro do Brasil, Roberto Salles, 5515. Trabalhar pela educação é a minha principal meta. André.sido, 5545. Coronel Cláudio Alouvain, 5530. Pelas polícias, mulheres e Zona Oeste. Lurro Fino, sou a resistência pela mulher e pessoa com deficiência, 5575. Vote 55. PSB 40. Você me conhece da luta por educação, democracia e direitos. Prioriza o combate à fome e a geração de empregos. Contra o negacionismo e defesa das universidades. Valdeque Carneiro, deputado federal, 4040. A justiça social é a condição inequívoca para o progresso nacional. Vote Medina, 4012. Deputado federal. Pelo esporte inclusivo e igualdade social. Vote certo. Anderson Piloto, 4078. O negro tem que ser prioridade. Vamos fazer a abolição de verdade. Edson Santos, 4077. Colula presidente, firme na luta. Com a maior inclusão e ampliação do ensino em Libra, sou Antônio Eudes, peço seu voto. 4080. Encontro marcado. Precisamos discutir a reparação à comunidade negra. Humberto Adame, 4055.